Olá, meus vida, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo por aqui na série Guia pra Morar no Chile, mas antes dessa série começar, eu acho que vocês devem ter percebido que o cenário mudou um pouco, e aqui eu queria fazer um pequeno desabafo, tá? Eu mudei toda a configuração da minha casa hoje pra continuar a série gravando pra vocês, porque eu recebi comentários bem positivos com relação aos episódios anteriores dessa série, mas também recebi um monte de recado do seguinte Ai, que luz horrível! Ai, que ambiente horrível! Ai, tá escuro! Ai, tá muito claro! Ai, não sei o quê! E, gente, eu sei que, né, eu trabalho com isso, eu sei que é preciso um bom equipamento, boa iluminação pra gravar um vídeo, mas, assim, eu percebo que as pessoas estão muito sem noção na internet, sabe? Porque, na verdade, eu tô disponibilizando um conteúdo que eu considero mega relevante, que eu não tive acesso na época que eu mudei de país, e a pessoa tá mais preocupada em criticar o equipamento e até o ambiente, desculpa, é a minha casa, que tem que gostar da minha casa, sou eu, e, assim, ela tá consumindo esse conteúdo gratuitamente. Pensa mil vezes antes de falar, sabe? Não é televisão, é YouTube, tem gente que grava com um equipamento bem inferior ao meu, e, assim, sério, às vezes desanima, desanima mesmo continuar, sabe? Então, não vou negar que eu dei uma desanimada legal, é uma série que exige muito trabalho, porque não é simplesmente chegar aqui e contar a minha opinião, eu vou atrás de fontes, eu investigo as coisas, eu deixo os links pra vocês, é um conteúdo que realmente dá muito trabalho, e que eu vim disponibilizar de graça, eu poderia ter feito um curso fechado, pra pessoas fechadas cobrar um valor, então é muito chato, sabe, você ficar escutando esse tipo de coisa e, ainda mais, as pessoas parecem falar de uma forma muito agressiva, ou dão dislike e ainda justificam internamente, sabe? Dei dislike por causa da luz, dei dislike por causa do áudio, ai, dei dislike porque esse ambiente não tem nada a ver, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, não é um serviço pago, você não assinou Netflix e vai lá e pode reclamar porque a qualidade do que tá sendo apresentado tá ruim, sabe? Não, tipo, oi, né, vamos sintonizar, mas, enfim, mudei a configuração da minha casa pra ver se melhora um pouquinho hoje, só pra gravar os vídeos, eu espero que fique bom aí pra vocês, enfim, não vou me prolongar muito aqui, senão eu vou perder o ânimo do vídeo, então, bora lá continuar. No episódio de hoje de Guia pra Morar no Chile, eu vou falar de um assunto muito pedido, que é sobre como funciona o sistema de saúde no Chile, eu tenho um post super completo sobre isso no blog, mas eu nunca fiz um vídeo sobre esse assunto aqui, justamente por isso, porque ele é feito de uma forma tão diferente que a do Brasil, que eu achava que era melhor ter um post no blog pra você visitar os links e tal. Só que eu decidi fazer essa série, que tá levando um montão de assuntos importantes pra você se mudar, então eu tentei encontrar uma maneira de fazer esse vídeo ficar compreensível, tá bom? Mas, de novo, recomendo que você pegue o seu caderninho, anote, se ficar alguma dúvida, olha os sites que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Porque isso vai complementar a informação, você vai precisar de informações complementares pra entender tudo que eu tô falando aqui, então, antes de deixar a sua dúvida, olha os links aqui embaixo, tá bom? Bora lá! Gente, o sistema de saúde no Chile é bem diferente do que é feito no Brasil. A primeira coisa que você tem que saber é que existem dois sistemas. O primeiro que é o FONASA, que é o sistema de saúde público do país, e o outro que é o sistema ISAPRE, que é o sistema de saúde privada. Todo cidadão, seja chileno ou estrangeiro, ele vai ter 7% do seu salário descontado todos os meses, destinado pra saúde. E toda pessoa tem direito ao FONASA, ele é ingressado a esse sistema automaticamente, e ele só sai desse sistema a partir do momento que ele informa que, olha, eu vou fazer uso da saúde privada. É o sistema equivalente ao SUS no Brasil, com uma grande diferença de que ele não é 100% gratuito. Eu sei que você vai comentar que nada no Brasil é 100% gratuito, porque tem os impostos e tal, mas assim que eu explicar, você vai entender a diferença. O FONASA, ele classifica as pessoas em quatro grupos, que eu vou explicar pra você agora. Presta bastante atenção, tá? Porque é um pouquinho complicadinho. Então, como eu falei, tem esse 7%, que independente de você ser FONASA ou de você ser ISAPRE, público ou privado, você vai ter esse desconto todos os meses. E aí, você tem que ficar atento, se você escolher pelo sistema público, que é o FONASA, em qual grupo você vai ser classificado. O grupo A, ele é formado por pessoas que realmente não têm condições alguma de pagar qualquer serviço de saúde. São pessoas que precisam declarar, através de documentos, um estado total de pobreza, um certificado de pobreza, digamos assim. E aí, essas pessoas têm direito à rede pública sem pagar nada. Daqui a pouco eu explico pra vocês se isso é bom ou se isso é ruim. No grupo B, ficam todas as pessoas que ganham um salário mínimo ou inferior a um salário mínimo. Elas também são atendidas de forma 100% gratuita pelo FONASA. Já o grupo C, ele é formado pelas pessoas que ganham um pouquinho mais de um salário mínimo, que nesse vídeo aqui eu já te contei quanto é, mas no momento, em 2020, o salário mínimo é de 320.500 pesos. Então, ele é formado pelas pessoas que ganham um pouquinho mais que 320 mil e menos que 470 mil pesos. Ou seja, ela tem que estar nessa faixa salarial de um pouquinho mais de 320 mil pesos e um pouquinho menos de 470 mil pesos pra fazer parte do grupo C. As pessoas que estão no grupo C, elas têm um benefício de 90%. O que isso significa? Significa que o sistema público cobre 90% dos seus gastos com saúde e você paga 10% desse valor. É, você paga no sistema público chileno. Significa que, por exemplo, o seu exame custou 100 reais. Vou colocar em reais porque é mais fácil pra você entender. O sistema público FONASA vai pagar 90 reais e você paga os 10 reais. Essa diferença que corresponde aos 10%. Mas se você é do grupo C e você possui na sua casa 3 dependentes ou mais, você entra pro grupo B. Você só tem que declarar que você tem mais de 3 dependentes. E o último grupo de classificação do FONASA é o grupo D, que é formado pelas pessoas que ganham um salário superior a 470 mil pesos. Essas pessoas possuem um benefício de 80%. O que isso quer dizer? Que o FONASA cobre 80% dos seus gastos e você paga 20% dos gastos em saúde. Por isso que eu falei no começo do vídeo que, embora o FONASA seja o SUS do chileno, é bem diferente do SUS que a gente conhece no Brasil, onde você não tem esse gasto visível, né, que você tira do bolso a cada consulta, a cada exame. Obviamente, existe todos os impostos políticos, etc, por trás, que não é tema pra esse vídeo, mas não existe, à parte, essa taxa que você tem que pagar. E no Chile, ela existe. Aqui embaixo, no box de descrição, eu vou deixar um link pro site do FONASA, onde você pode investigar mais detalhes sobre o sistema de saúde pública, tá bom? O que eu acho da saúde pública no Chile? Ela é tão deficiente quanto a saúde pública no Brasil. Eu não recomendo que você dependa da saúde pública chilena. Aqui nós também, infelizmente, temos problemas na saúde pública, de gente esperando meses, às vezes anos, pra uma consulta, de gente que é atendida em corredores de hospitais, daquele caos na saúde pública. Infelizmente, somos parte desse continente que tem sérios problemas com saúde pública. Então, eu não recomendo que você dependa da saúde pública chilena. Faça planos pra você entrar no sistema privado de saúde, que eu vou te explicar agora como funciona. E atenção, mais uma vez, porque é complexo. Pega seu caderninho aí e continua anotando. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Quando você quiser contratar um plano de saúde no Chile, se você usar essa palavra, ninguém vai te entender. Então, você precisa dizer que você quer contratar uma ISAPRE. Como funciona? Primeiro, você precisa contratar um plano de saúde, ou seja, uma ISAPRE, em qualquer uma das ISAPREs que são conhecidas no Chile. Aqui embaixo também eu vou deixar um link com as principais, mas vou comentar algumas delas aqui pra você conhecer. Existe a Colmena, existe a Ban Médica, existe a Cruz Blanca, existe a Vida 3 e etc. Todas elas são equivalentes a AMI, UNIMED, etc., que você conhece no Brasil. Lembra daquele 7% mensal que vai pra saúde? Então, quando você escolhe FONASA, vai pra FONASA, e quando você escolhe a ISAPRE, vai pra ISAPRE. Então, a partir do momento que você contratou a sua ISAPRE, você tem que avisar na sua empresa pra ela mandar esse 7% pro sistema que corresponde. Agora também vem um outro ponto que é bem diferente do que a gente tá acostumado no Brasil. No Brasil, quando a gente contrata um plano de saúde, a gente paga uma mensalidade que já dá direito a tudo que a gente contratou referente a esse plano. No Chile é diferente. Quando você contrata uma ISAPRE, você tem que ficar de olho na porcentagem que esse plano de saúde cobre. Tem planos que cobrem 75%, tem planos que cobrem 80%, tem planos que cobrem 90%, mas nunca vai existir um plano que cobre 100% dos seus gastos. Então, você tem que ficar atento a isso, porque você sempre vai pagar uma porcentagem. Calma que daqui a pouco eu vou dar um exemplo que você vai entender melhor. Então, revisando, você primeiro tem que ver qual plano você vai contratar, qual ISAPRE. Segundo, informar na sua empresa que você contratou a ISAPRE, pra ela mandar esse 7% pra sua ISAPRE e não pro sistema público. Terceiro, é que você vai ter que ver aí qual plano você contratou, pra ver quanto de diferença você vai ter que pagar. E a quarta coisa é que você vai precisar de um seguro complementário, que eu falei aqui no vídeo sobre mercado de trabalho, justamente pra te ajudar nos gastos, nesse diferencial, nessa porcentagem diferencial que você tem que pagar pra ISAPRE. Nossa, fé, minha cabeça deu um nó. É, eu sei, dá um nó na cabeça de todo brasileiro quando ele chega aqui. Mas agora eu vou dar um exemplo pra você entender toda essa conversa que eu falei. Vamos imaginar que você trabalha pra mim na empresa Blog La Vida. Aí, um determinado dia, você chegou do Brasil e fala, olha, eu vou trabalhar no Chile agora pra Fê, na empresa Blog La Vida, eu quero falar com o RH sobre o sistema de saúde. Aí, meu RH, que no caso sou eu mesmo, entra em contato com você e fala assim, olha, querido, tudo bem? Então, eu fiquei sabendo que você quer contratar uma ISAPRE. Isso, então, eu do RH vou mandar na empresa pra você, os representantes de várias empresas e tal, se você ainda não contratou. E aí, você vê qual ISAPRE você quer contratar. A empresa não oferece o plano de saúde como benefício, ok? A contratação é sua. Ah, ok, Blog La Vida, muito obrigada. Então, você vai lá, analisa. E aí, vamos imaginar que você escolheu a ISAPRE Colmena, ok? Você contratou essa empresa. Aí, o RH vai falar assim pra você. Então, a partir de agora, 7% do seu salário todos os meses vai pro sistema de saúde ISAPRE, que é o sistema privado. Ah, ok, eu já vi o vídeo da Fê no blog, já entendi como é que funciona. Tem mais alguma coisa que eu preciso entender? Então, tem. Na verdade, é o seguinte. O que a empresa oferece de benefício pra você não é o plano de saúde, porque o plano de saúde você acabou de contratar. O que a empresa oferece como benefício de saúde é o seguro complementário. Ah, é, a Fê me falou alguma coisa assim no blog, mas eu não entendi. Não tem problema, eu sou do RH, tô acostumada a contratar brasileiros, eu vou te explicar exatamente como a Fê faria. O seguro complementário é o seguinte. Vamos imaginar que você contratou o plano de saúde da Colmena, que te cobre 90% dos gastos. Ah, foi esse mesmo que eu contratei. Então, aí vamos imaginar de novo que o seu exame custou 100 reais. Vou falar em reais, porque a Fê falou que você entende melhor em reais. Ah, verdade. Então, seu exame custou 100 reais. A sua ISAPRE, no caso a Colmena, ela vai pagar 90 reais desse exame. Ah, legal. E aí sobra 10 reais que você tem que pagar. Hum, entendi. Então, o seguro complementário de saúde que a nossa empresa Blog La Vida oferece, ela cobre 7% desses 10% que você tem que pagar. Ah, legal. Bom, então, no fim, com esse seguro complementário que a gente te oferece, você vai pagar dos seus gastos totais apenas 3%. Ah, entendi. Então, o seguro complementário, na verdade, vai abater parte dessa porcentagem do valor que eu ainda estou obrigado a pagar. É, é isso mesmo. Viu, gente, como é confuso? Viu como é diferente? Mas acho que agora ficou um pouquinho mais claro, né? Eu espero que sim. Algumas características que você precisa ter na cabeça aí, independente da ISAPRE que você contratar, tá? E do plano também. Você sempre vai ter uma... opções, né? De laboratórios, opções de clínicas e hospitais, etc., que você pode ser internado ou atendido. Mas, independente do tipo de plano que você contratar, sempre vai ter um hospital que vai ter uma porcentagem melhor do que outra. Então, vamos imaginar de novo que você contratou a Colmena e aí você tem a clínica A, que se você usar o laboratório de lá, se você usar... se você for internado lá, se você fizer exames lá, consultas lá, tudo lá, ela vai cobrir 90%. Mas existe uma outra clínica no mesmo plano que se você fizer qualquer uma dessas coisas lá, ela vai cobrir 75%. A outra vai cobrir 80%. Então, a minha recomendação pra você é quando você olhar a lista de lugares credenciados ao seu plano de saúde no Chile, que você dê preferência pra sempre ser atendido naquela clínica que cobre o maior número de gastos, tá bom? Então, resumindo, pessoal, se você é contratado por uma empresa, o seguro complementário entra como benefício relacionado à saúde que ela oferece pra você. Se você não é contratado de nenhum lugar, vem pra cá e ainda não tem trabalho, saiba que além da ISAPRE, né, que é o plano de saúde que você tem que contratar, você tem que analisar a contratação de um seguro complementário. De repente, pode valer a pena pra abater o valor, porque você sempre vai pagar um pouquinho, mesmo que você tenha um plano de saúde e mesmo que você faça uso da rede pública. Não existe esse negócio aqui de 100% gratuito, entendeu? O sistema de saúde aqui é bem diferente do que é aplicado no Brasil, tanto na área pública como na área privada. Aqui embaixo eu também vou deixar um link pra você entender tudo sobre o sistema ISAPRE. Todas as que você pode analisar no país, enfim, pra você dar uma viajada mesmo e escolher a melhor pra você. Fique atento também às carências, aqui também existem carências pra doenças pré-existentes. Ah, e uma coisa interessante de você saber é que todas as vezes que você é atendido por saúde, você tem que apresentar o seu root, que é o RG chileno. E eu já contei pra vocês que ele tem um chip e tal, mas além do RG chileno, você tem que colocar o seu dedo no leitor digital. Aliás, muitas coisas no Chile, se não todas, contratos, enfim, tudo que você imaginar, você tem que colocar o seu dedo no leitor digital. Então, é impossível que alguém se passe por você em qualquer coisa devido a essa segurança, devido a essa digital que você precisa colocar no leitor. Então, não fique esperando alguém te entregar uma carteirinha de saúde e tal, porque isso não existe. As clínicas aqui do sistema privado são muito boas, muito boas, com alta tecnologia realmente. Todas elas já tem tudo no mesmo lugar, laboratórios, área de internação, consultas, etc. Então, no mesmo lugar, você resolve tudo. As duas clínicas mais conhecidas no país é a clínica alemana, que é equivalente ao Albert Einstein no Brasil, e a outra clínica é a clínica Santa Maria. São clínicas excelentes, inclusive, grande parte das brasileiras, quando engravidam, escolhem essas clínicas para ter os seus partos lá. Eu já fui internada diversas vezes na clínica alemana, recomendo de olhos fechados, é uma clínica realmente muito boa, e a minha ISAPRE me dá uma cobertura de 90% nela, então acaba valendo a pena, associado ao seguro complementário que a minha empresa me dá. Ah, e algo muito importante, antes de se mudar para o Chile, contrate um seguro viagem, porque assim você não fica sem cobertura até decidir se vai ficar com o sistema público ou privado, tá bom? É muito importante que você e a sua família fiquem com alguma segurança relacionada à saúde enquanto tudo se resolve, tá bom? Analise esse vídeo, eu sei que é complexo, que é diferente, porque, né, não tem nada a ver com o que a gente está acostumado no Brasil. Se ficou dúvida, assiste o vídeo de novo, dá uma olhada nos links aqui embaixo, eu sei que é muita informação para processar de uma vez. Eu levei um tempo para entender como era o sistema de saúde, por isso também que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, eu acho que a informação já está mais do que mastigada, vai chegar para você de uma forma muito mais fácil do que chegou para mim, então se esse vídeo te ajudou, por favor, deixe seu like, tá? O número de visualizações comparado ao número de likes é bem diferente, então ajude muito o seu criador de conteúdo deixando um like, tá bom? Eu sei que você esquece, então no próximo vídeo meu que você começar a assistir, se você já conhece como eu faço os conteúdos, se você já sabe que eu vou entregar o máximo de informações para você, assim que você der o play, já dá o like, porque senão você vai esquecer, tá bom? E o like me ajuda de verdade, me ajuda muito, até para entender que tipo de conteúdo você mais gosta e gravar isso mais vezes para você, tá bom? Muito obrigada e a gente se encontra durante esse mês, todos os dias, com novos episódios na série Guia para Morar no Chile.